Qual que é o seu histórico de lesão? Eu, vamos, deixa eu ver se eu dou conta de lembrar. Eu quebrei a perna esquerda, montando, número de mentiroso, sete vezes. Eu estourei todos os ligamentos do joelho esquerdo em duas ou três lesões. Quebrei essa clavícula duas vezes, essa aqui uma vez. O rosto aqui é tudo de titânio. Costelas eu não sei quantas quebrei, porque a gente não faz questão das costelas. Não, se você tá conseguindo montar, você continua. Quebrado mesmo, põe o colete e vai. Põe o colete e vai, põe o colete e vai. Eu sei que contando foram 28 ou 29 ossos. 29 ossos. 9 cirurgias, cirurgias de anestesia geral, não ponto assim, essas coisas. Nesse dia geral foram 9 cirurgias, agora tem que fazer mais umas 3 só pra recuperar. Você tem alguma limitação de movimento hoje? Tenho, tenho bastante. Eu não estico os braços, não sei se conseguem ver aqui, meus braços não esticam e não viram. Não viram? Não, por causa de esporão. Aqui é um quesbico de papagaio que eles falam, esporão nos cotovelos. Eu já tive deslocamento desse cotovelos, já fiquei sem mexer esses dedos 3 ou 4 meses. Daí o médico achou que tinha estourado o tendão. Tudo isso ou de tombo ou de coice? A maioria foi tombo. Você machuca mais no tombo do que na porrada em si. Mesmo depois de muito tempo, às vezes você não consegue cair direito? É, claro. Porque assim, é sempre uma queda. Às vezes controlada, quando você pula do torno, dá os 8 segundos e consegue sair. Ou descontrolada. Então é sempre uma queda. Você sempre cai. Controladamente ou descontrolado. É sempre assim. Teve alguma lesão que durou muito e você falou que quase acabou com a minha carreira? Essa do braço, quando eu desloquei o cotovelo esquerdo, que era o meu braço de montaria. E eu fiz a recuperação tudo, mas meus dedos não mexiam. A gente não reparou nada. É o que ficava preso no... É, a mão que eu montava. É, a mão que eu montava. Aí eu cheguei no meu médico lá nos Estados Unidos, que eu fiz há... Era um pouquinho de tempo, um mês, um mês e pouco. Cheguei lá. O braço tá sarando e tal, o ligamento e tal. Aí eu falei, ô, Tendi, meus dedos. Ele falou, o que foi? Ele falou assim, não tão mexendo. Ele falou, como? Não tão mexendo, meus dedos não mexiam. Eu fazia isso, mas não fazia isso. Aí ele ficou branco. Mandou um especialista de cotovelo, de mão até o cotovelo. Aí chegou lá, colocou umas agulhas, deu choque, o dedo não mexia. Ele voltou e falou assim, Adriano, qual é a possibilidade de você montar com a mão direita? Eu falei, nenhuma. Porque eu sou destro, destro, que monto com a esquerda. Então eu uso a minha mão boa pra equilíbrio. E eu não tenho tríceps nesse braço, porque eu estourei em 88. Quando eu comecei a montar, eu estourei. Então esse braço não é muito fininho. Ele não tem força alguma. Ele não tem força alguma. Aí ele falou assim, então tua carreira acabou. Eu falei, por quê? Ele falou, eu acho que você estourou o tendão que controla esses dedos. Você falou, não tem jeito de operar? Não, a gente opera, fica um conduíte só pro tendão crescer até a ponta do dedo. Mas até ele crescer, cresce não sei quantos meninos por ano, vai demorar 5 anos. Até lá você já está um pouco mais velho. Até lá já vai ter dado tanta atrofia que você não vai conseguir mais fechar os dedos. Tua carreira acabou. Aí nós vamos fazer... E a sua reação? Eu não tenho, eu não entro em pano com nada. Não entro em pano com nada. Você ia resolver alguma coisa? Aí eu falei, e aí, como é que faz? Eu falei assim, vamos fazer uma cirurgia exploratória e vamos ver o que está aí. Quando operou, aí ele falou assim, eu nunca vi isso. Uma escartichu, uma cartilagenzinha que formou ali uma fibrose. Uma fibrose segurar um tendão. Fibrose não segura tendão. Fibrose não segura tendão. Mas naquele caso segurou. Ele falou, limpei. Eu saí da cirurgia. Vamos ver se dá pra ver. Olha aqui, ó. Tremia o dedo. Falei, ah, se ele vai aí, você vai fechar. Aí depois, um mês e meio eu estava montando. Dois meses eu estava montando, não tinha força nenhuma. A força era essa. Aí eu montei com dois dedos. Aconteceu daí, eu machuquei esse dedo. Fiquei mais um mês e meio parado. Mas daí eu fui teimando e consegui voltar. De dor teve alguma que te marcou? Essa foi talvez a mais dolorosa que eu tive. Porque os tendões... A mão é muito sensível, né? Então você imagina, o cotovelo vem parar aqui atrás. Então estira todos os tendões e ligamentos. Ah, é uma dor neurológica. Dói demais, demais, demais. Eu caí do touro. Olha o nome, Hurt So Good. Desse tourinho. Um tourinho desse tamanhinho. Mas difícil demais de montar. Eu acho que eu caí dele três vezes. Ele era muito pequeno. Eu montei nele, Thief River Falls, lá perto do Canadá. Montei nele, caí de ponta cabeça, tentei levantar, não consegui. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Aí virei e levantei nesse braço. Quando eu tentei pegar meu braço, meu braço estava aqui. Eu coloquei aqui, mas meu braço estava aqui. Meu irmão estava em cima dos bretos. O meu irmão, um segundo, olhou para mim e falou... PQP, né? PQP. Aí eu olhei para o meu braço e falei, nossa senhora. Quando eu cheguei no fundo dos bretos, os paramétricos vieram e eu falei assim, pelo amor de Deus, me dá algum anestésico que eu não estou aguentando. Eu já estava doendo na hora. Não, mas uma dor assim, absurdo, absurdo. Com 30 segundos, começou a doer. Aí eu falei, me dá alguma coisa. Ele falou, não podemos, porque você vai para o hospital e tem que ver o que vai fazer lá. Ele falou, então eu vou chorar. Ele falou assim, pode chorar. Eu não chorei, mas o Zói chorou. Rarou, escorria lágrimas. Foi a coisa mais dolorosa que eu passei a todos. Cotovelo. Deus me livre. Mas dói demais, 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 demais.